Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, professor Rafael. Galera, esse vídeo é sequência daquele último que eu postei da live, feita com o Thiago, professor lá de Despasiana, aqui de Minas Gerais. Será o seguinte, esse corte dessa live que eu vou trazer para vocês hoje é falando sobre a antecipação nas manobras feitas no exame de direção, tá? Qual que é a importância, a atenção que você, candidato, tem que ter na hora de executar uma manobra para o examinador, tá? Então, esse vídeo em específico fez justamente para ajudar muitos candidatos que não entendem o processo da antecipação, a atenção ao fazer uma manobra no dia do exame, tá? Então, fica até o final do vídeo, galera. Esse conteúdo está muito bom, vai ajudar bastante você na conquista da tão sonhada CNH. Oi Thiago, é o seguinte, a gente está falando sobre manobras, né? Eu até postei um vídeo hoje lá no YouTube falando sobre o processo da antecipação, né? Muita gente, às vezes, não consegue compreender quando a gente pede um comando com antecedência e pergunta por que você pediu o comando muito antes? Às vezes, o candidato, ele não entende que na cabeça dele ali no início é muita coisa para fazer, né? Então, o candidato, ele tem que compreender que existem vários processos. Vamos dar um exemplo aqui de uma parada regulamentar. Se o candidato está de terceira marcha ali, né? Ele tem que sinalizar, ele tem retrovisor para observar, ele tem que saber se o deslocamento vai ser feito com segurança, ele tem o alinhamento. Se for uma parada, né? O candidato que para de terceira, tem candidato que para de segunda, de primeira, né? Porque a parada regulamentar, ela pode ser parada de primeira, segunda ou terceira marcha. Desde que não esteja um controle de embreagem, onde o candidato tem que vir reduzindo. Que aí complica um pouco mais ainda, né? Aí, o que eu faço às vezes? Eu peço os comandos em cima da hora. Aí, os alunos acabam não conseguindo fazer. Aí, eu explico essa diferença. Então, assim que o examinador, ele der o comando, já faça o processo para poder ter tempo para aquela ação ser feita com mais segurança, né? Exatamente. Em cima disso aí, eu dou essa de quinto aqui, ó. Pega aí, turma. Pega aí. Ouvir, analisar para depois executar. Ouvir, analisar para depois executar. Exemplo. Você já é condutor, está dirigindo uma via movimentada dessa da vida aí, qualquer uma. Vamos citar. Nós somos aqui de Minas Gerais aqui. Vamos citar Afonso Pena. Sei lá, né? Centrão. Você está na faixa do meio. Aí, o seu passageiro fala. É naquela loja ali que nós vamos ter que ir. Poxa, você não vai mudar de faixa do nada. E parar na frente da loja. Tem que dar seta. Olhar se ele é para mudar de faixa. Mudar de faixa. Ver se tem vaga na frente da loja. Se pode estacionar na frente da loja. Às vezes, você vai estacionar um quarteirão depois. Mas foi onde deu segurança para estacionar. Lógico que no exame, você vai parar um quarteirão depois, turma. Mas eu quero dizer o seguinte. Você tem que analisar. Ouvir a informação. Pare o veículo. Opa, peraí. Para eu me parar é o quê? É seta, retrovisor, diminuir a velocidade. Isso aí faz toda a diferença. Então, você ouviu o comando? Um dos pioneiros, dos candidatos, errarem as manobras. Para mim, são dois fatores. Dois fatores principais. Não conhecer a manobra. Eu quero entrar nessa parte hoje aqui. Não conhecer a manobra, de fato. O que é uma arrancada. O que é uma parada. E o segundo. É não analisar para fazer a tal manobra. A FOBA para fazer. Para mim, essas duas coisas são as que mais fazem os candidatos errarem manobras. Tanto na aula, que principalmente no exame de direção. Isso mesmo, Tiago. Por que acontece? Essas aqui são cinco áreas de exame aqui em Belo Horizonte. E, às vezes, a gente faz um percurso com o aluno, dando as possibilidades aonde que os examinadores podem ser que peçam o comando. Tem aluno que, às vezes, já sabe mais ou menos que o examinador pode pedir o comando. Aí não faz o desenvolvimento, já sabendo que vai pedir. Só que o examinador, ele está esperando o seu desenvolvimento para que você possa pedir o comando para vocês executarem. Então, assim, tem que desenvolver. Você já sabe mais ou menos ali aonde que o examinador vai te cobrar esse comando. Então, assim, desenvolve porque vai ficar mais fácil. Porque se ele te pedir o comando, ele está te chamando a atenção. Ele não está ali para te ensinar. Ele está ali só para te avaliar. Você tem que mostrar para ele o que você treinou e executar no dia lá para poder passar no exame de eleição, não é, Tiago? Exatamente, exatamente. E essas coisas de... O Fernando até colocou ali, né? Ouvir, pensar, executar e fazer, que são... Troca as palavras, mas são a mesma régua. É isso que funciona. Então, você pensar antes de fazer, você analisar o que vai fazer. E para isso, desculpe falar aqui, outra dificuldade real é associar e pensar e agir ao mesmo tempo. Ô, Leila. Leila, né? Boa noite, boa noite. Seja bem-vinda, viu? Mas é a questão. Aí eu dou uma dica muito bacana sobre isso, que é você pensar em voz alta. Ou seja, falar. Que vai ajudar demais. Eu vou entrar nessa seara daqui a pouco também. Completando aqui a frase, o comentário que a minha aluna fez. Mas é isso que acontece, Tomi. Então, o ouvir, analisar para depois executar, faz toda a diferença. O candidato põe na cabeça que ele tem que fazer... Rápido, aí que mora o perigo. Pedir uma anóloga, tem que fazer rápido. Não, gente. Tem que fazer no tempo hábil, com segurança. É esse o detalhe. Só confunde agilidade com correria. O que é agilidade? É você fazer uma coisa bem feita, de modo prático e rápido. Correria, você fazia de qualquer jeito. Correndo. E acaba tropeçando, passando... Tropeçando nas próprias pernas. Então, diferencia isso. Pode falar. Pode falar. Pode falar. Pode falar. E para isso, você tem que fazer primeiro devagar. Devagar, para você aprender. Aprendeu? Aí, automaticamente, a velocidade vai vindo sem você perceber. A agilidade vai vindo. O que acontece é o seguinte. Os candidatos ficam muito frustrados durante a aula e estão errando a manobra. Ah, eu estou errando demais. Mas não para de pensar o porquê que errou. E lá na frente vai errar de novo. E de novo. E aí vai ficar com esse ciclo. Sem fim. Tiago, interessante. Você falou sobre o processo de... Muita gente quer fazer rápido, né? Não é à toa que muitos candidatos jogam da terceira para a quarta. Porque quer fazer rápido demais e esquece daquele desenho da terceira para a segunda. Só quer vir reto e acaba caindo para a quarta marcha, né? Recentemente, eu tive uma candidata que ela errava. E ela falava assim, Rafael, eu vou acertar na próxima. Aí a gente fazia novamente o controle e ela errava. Ela falou assim, Rafael, eu sei que eu estou com dificuldade, mas eu vou conseguir. Isso não é um bicho sete cabeça. Eu vou persistir e vou conseguir. Ela fez 40 aulas e eu falei com ela, pode marcar seu exame. Ela tem certeza? Eu falei, sim. Você está preparada. E começa a criar essa capacidade também. Porque o candidato, ele consegue ver. Ela via que ela era capaz, mas ela estava com medo. Eu falei, não precisa de ter medo. Você já domina o veículo. Eu já faço tudo no veículo já. E ela falou, Rafael, é verdade. Eu já faço tudo. Marcou o exame. Continuou dando sequência e não deu outra. Ela foi aprovada. E assim, até hoje ela manda mensagem em agradecimento. Ela falou que pegou o carro com o esposo dela. Foi bem tranquilo também. Eu conversei muito com o esposo dela também. Falei, olha, ela está no processo inicial ainda. Ela não vai dirigir igual você. Então, tem que ter paciência. E você agora ensinar ela. Eu ensinei de um jeito. Agora, você vai mostrar para ela outra situação de condições agora. Porque, felizmente, aqui em Belo Horizonte, a gente não pode pegar o cinturão da contorno para dentro. Tem Afonso Pene, igual você falou. Cristiano Machado ali. Porque, senão, o que acontece? Tem uma lei delimitando o nosso horário de 7 da manhã às 20 da noite. Então, isso atrapalha muito. Porque você tem que mostrar para o candidato o que quer dirigir. O que quer dirigir? Dirigir em bairro? Não, condições de outros veículos, né? Muita gente assusta. Aquele tanto de motoqueiro passando na Afonso Pena para cima lá. Que não sei o que, aquela correria, buzinação. Aí, muita gente apavora e cria trauma. Aí, falar, não vou dirigir mais. De vez em quando, ali, eu pego um aluno ou outro ali. Vou no centro ali, devagarzinho ali. Mas, que você tem que mostrar para o candidato, né, Thiago? Aham. Verdade, verdade. O real do trânsito. Não tem medo do carro. Oi? Realidade da vida. Exatamente. E eu citei agora há pouco a questão de não saber a manobra. Olha só. A gente não assusta a nossa manobra. Vamos entrar no controle. Daqui a pouco, o controle merece uma atenção especial. Mas não vamos falar dele. Então, faça isso. Todos que estão assistindo aqui, que são alunos, que vão assistir essa live depois. Gente, Rafael falou sobre isso no começo. Nem que você anote em casa, escreva no papel. Você precisa entender o que, como é cada manobra e como funciona cada manobra. Desse jeito, você vai conseguir render. Querer fazer rápido, não vai resolver. Você precisa entender. O que é uma parada? Qual o passo a passo? Qual o passo a passo para arrancar o carro? Olha, eu até brinco com um aluno meu assim, com meus alunos. Por exemplo, chega uma determinada hora, errou a arrancada. Eu até falo assim, gente. No começo, primeiro amor, você está aprendendo como é que arranca e tal. Morreu, eu vou te ensinar a ligar de carro de novo. Mas vai chegar uma hora, se o carro morrer na arrancada, vou falar assim. Nossa, tá me zoando já. Se morrer mais uma vez, já amanhecei alguns alunos assim. Se morrer mais uma vez, acabou a aula. Ah, mas tem 15 minutos de aula. Vamos apostar então, vamos lá. O carro morrer na arrancada de novo, acabou a sua aula. Você vai perder a sua aula. Mas como assim, Thiago? Por quê? Raciocina comigo, Rafael. Às vezes tem que pressionar um pouquinho a turma. A arrancada, o aluno pode questionar que tem dificuldade às vezes na baliza, no controle, na ré. Porque são manobras que você faz mais esporádico. Mas a arrancada, você pode ter que fazer dois dias sem treinar baliza. De repente, um dia, que é muito difícil, você treinar a marcha ré. Mas você não fica um dia, uma aula, sem fazer, no mínimo, umas 15 arrancadas. No mínimo. No mínimo. Jogando baixo. Parou porque um pedestre entrou na frente. Parou porque fez o controle. Parou porque teve a parada obrigatória. Arrancada, gente, faz toda hora. E às vezes o candidato errar a arrancada, não é porque às vezes não sabe. É porque faltou atenção. É por isso que às vezes eu dou uma pressionadinha, sabe? Por quê? Poxa, fala pra mim como é que arranca. Ó, põe a primeira, sente o tremor, solta o freio. Quando o candidato começa a titubear, vamos falar assim, pra me explicar isso, então, você não tá sabendo ainda como é que arranca. Fala de novo. Anota, fala em voz alta, focada. Porque faz toda a diferença. Às vezes o aluno arranca com dúvidas ainda. Tem muito candidato que tem essa dúvida aqui, Rafael. É, a gente não pode acelerar na troca de marcha, correto? Vai trocar de marcha, para de acelerar, aciona a embreagem, coloca a marcha respectiva lá que você precisa colocar, vem aliviando a embreagem, depois volta a acelerar. Troca de marcha. Mas a arrancada, gente, é diferente. A arrancada, a marcha já tá engatada. Você precisa achar o ponto, aumentar a rotação, para depois liberar a embreagem para a roda girar. E tem muito candidato que ainda tem dúvida nisso. Por mais que você explique, às vezes, para se dar percebido, ele faz isso aqui, ó. Acha o ponto da embreagem, com o pé no freio. Solta o freio, solta a embreagem para depois acelerar. Aí o carro morre várias vezes. Aí, enquanto ele não te explica, não pergunta, não indaga que ele tá errando naquilo, pra ele falar, ah, não, é porque não pode acelerar com a perna embreagem. Poxa, então ele ainda não entendeu como é que arranca. E, às vezes, é isso. Os dois principais motivos que erram a manobra. Não conhecer como é que é a manobra e a afobação. Foi o que eu falei aqui atrás, agora há pouco. Então, às vezes, o aluno é arrancado até hoje. Ou outra manobra, porque não conhece a manobra. Então, turma, se você tá errando na manobra, dá uma parada e pensa. Será que eu sei essa manobra mesmo? Anota, pergunte ao seu instrutor, confira se é isso mesmo. Porque, às vezes, você tá errando. Não porque você tá com dificuldade. Porque, às vezes, você não entendeu realmente como é que é a manobra. Porque acredito que é o seguinte, quando você entender a manobra, o passo a passo, vai ficar bem mais fácil de executar. A teoria antecede a prática. Fala muito isso. Tiago, é isso mesmo. Você falando do processo de arrancar, é um processo onde muita gente é um processo mecânico. Não confunda o processo mecânico de teatro. Não existe teatro na direção. Teatro é teatro. Direção é direção. Porque muita gente fala assim, porque fulano não faz. Beleza, fulano, fulano, ciclano, ciclano. O processo correto é esse e vai de você querer fazer o certo. Só que esse processo é um processo onde muita gente, às vezes, fica com a insegurança de acelerar, achando que o veículo vai voar. Só que ele esquece que o carro já está parado. Não é o acelerador que vai movimentar o carro. Quem movimenta o carro é a embreagem. Só que em uma clívia... Exatamente. Em uma clívia onde o carro precisa de uma força, a embreagem não dá força. Ela dá o movimento. Quem dá a força é o acelerador. Então você tem que juntar o útil ao agradável. E muita gente faz o quê? Como você falou, acha a vibração, o ponto da embreagem, libera o freio que o carro está parado. Ele só apoia o pé no acelerador e quer soltar a embreagem. Então, é um processo mecânico. Você tem que entender primeiro o funcionamento da embreagem para você parar. Porque interrompeu o funcionamento. O motor é dois pontos. Então, se morrer duas vezes ali, são quatro pontos. Então, tem que tomar bastante cuidado. É um processo, não é um processo difícil. Por mais que algumas pessoas tenham dificuldade, isso aí é praticar. Foi igual você falou. Calma, pensa primeiro e faz. Então, tem alguns alunos meus aqui que estão na live. Às vezes não vão comentar. Às vezes estão meio sem graça. Mas todos os meus alunos já sabem como é o funcionamento da minha aula. Eu sou uma pessoa um pouquinho mais séria na aula, mas eu insisto até o final. E muitos candidatos é gratificante porque falam para mim assim na prova final. Obrigado, Rafael. Você não desistiu de mim. A minha função é essa. É mostrar que você é capaz. Então, você tem que chegar e mostrar para você também que você é capaz. Porque eu já sei que você é capaz. Agora, será que você sabe que você é capaz? Às vezes falta muito isso no aluno, né? Criar essa segurança, esse entendimento. Fica naquela insegurança, né? Achando que não vai conseguir, que aquilo não é para ele. A direção, galera, você fez 18 anos. Você tem 200 anos. É para todo mundo. Todo mundo é capaz. Tem aqueles que vão gastar um pouco mais de aula. Isso é natural, né? Então, assim, faz muito a nossa função, né, Tiago? É trabalhar psicológico, o físico da pessoa e a prática ali, né? Insistir no aluno ali. Eu falo que é uma profissão muito boa porque você vê o aluno de um jeito, no meio do caminho está de outro e chega no final de outra forma. Isso é gratificante demais. Muito gratificante mesmo. Você falar que o que mais a gente trabalha, na verdade, se bobear, é até o psicológico, né? Para mostrar para o aluno que ele dá conta, que ele consegue, que ele não desistir, ir embora para cima. E baseado nessa informação, até abriu uma parêntese na conversa, por um dos motivos, Rafael, que me levou até criar o material, o único produto que eu tenho, curso online, foi justamente por isso. Hoje em dia, gente, você precisa aprender o que vai fazer para executar. A aula, Rafael, poxa, é muito cara, né? Quanto que é uma aula de direção, uma aula de periúntia aí na sua cidade? Ah, está R$ 55,00 à vista e R$ 60,00 no cartão. R$ 60,00. Ótimo, isso. R$ 55,00 à vista, né? Quando é promoção, obviamente que é na bucha, né? Geralmente é o preço mais em conta mesmo. A faixa é essa aí, gente. R$ 60,00. Tem cidades que é R$ 70,00, R$ 80,00 cada aula. Então, olha o raciocínio lógico aqui, Rafael, comigo. Muitos candidatos, lógico, o seu instrutor está ali para te ensinar. Ele vai te ensinar. O instrutor que vai trabalhar sério com você vai te ensinar, vai insistir com você. Mas o candidato, ele tem que ser esperto também. Eu vou jogar um pouquinho a resposta para vocês aí, turma. Não é Manon, que hoje eu vou dar bronca, hein? Hoje eu estou mal, hoje é segunda-feira da maldade. Mas é que, às vezes, falta um pouquinho do candidato usar um pouquinho de maldade. Qual maldade que eu estou falando, Rafael? Buscar pontes de informações. Gente, é um desperdício com o seu dinheiro você acabar a aula e no outro dia esquecer, chegar em casa e esquecer que está dirigindo e no outro dia querer que se instituiu a espiritual de novo. Ele vai explicar tudo de novo. Para ele, não vai fazer diferença. Ele está ali para isso. Repetir a matéria com você até você pegar. Mas se você... Poxa, peraí. O que ele me explicou hoje, gente? Peraí, deixa eu anotar aqui. Deixa eu perguntar aqui. Deixa eu pesquisar em algum lugar. Buscar informações. Amanhã, no outro dia da aula, ô, instrutor, eu vi isso aqui. Confere. Procede. Não. Você falou. Não procede. Vamos trabalhar desse jeito. Mas ele, pelo menos, buscou informação. Pode acontecer isso também, né? Mas hoje temos essa fonte. Então, o candidato hoje, às vezes, ele sai prejudicado porque ele falta um pouquinho de maldade para buscar essas fontes. Estudar em casa. Dirigir, gente, tem como estudar em casa. Você é... Lógico. Não estou incentivando a você pegar o carro do seu marido, o carro do seu namorado. Não. Mas você precisa passar limpo como funciona cada manobra. aprender essa manobra. Olha, eu sei como é que arranca o carro. Se você vai conseguir acertar na prática de primeira, é outra história. Mas você precisa saber como funciona. Teoria não intercede a prática. Eu bato muito essa técnica. E foi um dos motivos que me levou a criar esse curso que eu tenho, sabe, Rafael? Porque eu via muitos candidatos chegando na aula. Eu explicava para ele hoje. Chegava no outro dia. Ele tinha dificuldade de lembrar o que ele aprendeu ontem. Então, o que acontece? Com o curso, com o material lá, online, ele consegue consultar, ver o passo a passo. Se eu expliquei aqui, por exemplo, o que mais faz aluno errar, o alinhamento, que é ele... Ele tem informação isso aqui. Que é colocar a CT no meio fio. Essa informação ele tem. Mas, muitas vezes, ele não entende o porquê que ele erra. Por que que ele erra? Porque ele está olhando para o chão, está olhando para o retrovisor na hora de encostar o carro. E isso eu ensino detalhadamente no curso. Bem peneiradinho mesmo. E isso faz toda a diferença. Quando o aluno chega em casa, consulta o que ele precisa fazer, ou relembra, ou escreve, ele chega no outro dia mais preparado. Então, turminha, você que está aqui, está de parabéns por estar aqui primeiramente, por estar assistindo essa live. Mas, temos muitos materiais para poder te ajudar a economizar nessas aulinhas que eu falei. E aí, o que acontece? O candidato começa a fazer muitas aulas, não entende direito as manobras, vai para o exame precipitadamente, é reprovado, fica frustrado, treina pouco, vai para o exame, é reprovado, fica frustrado. porque lá atrás faltou um pouquinho de atenção, de curiosidade, ou às vezes conhecer materiais que estão disponíveis aqui na plataforma, por exemplo, e acabam gastando muito dinheiro e ficando muito frustrados com isso. O Thiago, você falou importante, recentemente, agora, teve uma aluna que veio de outro CFC, e ela fez exame, ela fez 22 aulas, e ela alegou para mim a seguinte informação, Rafael, eu aprendi controle um dia antes da minha prova. Aí, eu assustei, ela reparou que eu assustei, porque, assim, falta de compromisso também, às vezes, do próprio profissional, porque, independente da dificuldade do candidato, ele tem que entender que ele tem dificuldade. Na cabeça dela, ela não tinha dificuldade, ela só estava andando para frente, quando o examinador pediu ela o primeiro comando de uma parada sem controle, uma parada normal, ela ficou perdida. Então, assim, a gente está fazendo um trabalho mais delicado, como se fosse a primeira aula, e eu vi que um dia ela voltou diferente, e ela alegou para mim, Rafael, eu estudei, e agora vou tentar executar. Aí, eu falei assim, vamos fazer um teste. Aí, deixei a aula rodar um pouquinho, e pedi ela o primeiro comando de uma parada sem usar o freio. Ela executou o carro, deu uma balançadinha ali, mas ela já começou a entender o que era uma parada sem usar o freio. Então, isso, para mim, é gratificante. Eu falei para ela, só esse controle já me deixou feliz, porque você agora está buscando conhecimento. Por mais que aqui eu estou trabalhando com você, é diferente de você estudar fora da autoescola. É o que nós estamos falando aqui, dos seus materiais, ajudando vários candidatos, né? Então, assim, a galera que está buscando a CNH, não fica só os 50 minutos, não. Foi igual você falou no início, na sua época, não tinha os materiais. Então, assim, hoje tem, e tem gente que não aproveita, né? Eu tenho todas as áreas de exames aqui de Belo Horizonte. Às vezes, um candidato meu vai fazer exame, quer fazer o reconhecimento? Não, Rafael? Já assistiu o vídeo? Também não. Falei, poxa, gente, o material está ali, aproveita, né? Aproveita que está ali, é de graça, não cobra nada. Porque, às vezes, né? Não sei aí, mas aqui tem um número de alça cobrado para levar o candidato para fazer o reconhecimento. E, às vezes, os candidatos não querem ir por causa do valor. Estou atentando, por isso que é uma coisa opcional, né? Mas vale a pena fazer o reconhecimento. Você está na área de exame, saber os macetes que a gente passa para vocês. Mas mesmo gente não indo na área de exame, acaba não assistindo também os vídeos, né? Então, tem que aproveitar, galera. Tem vários conteúdos na internet hoje que vai ajudar bastante, sabe? Tem gente que é do Ceará e me manda mensagem e, ô, professor Rafael, me dá alguma dica aqui. Então, assim, eu não sei o processo que cada estado tem um processo de avaliação. Mas eu procurei saber um pouquinho do processo lá para poder ajudar. Porque se a pessoa te pede uma ajuda, não custa nada você esforçar um pouquinho ali também e ajudar, né, Tiago? Justamente, justamente. E, caminhando para as outras dúvidas, que eu vou te dar para as outras dúvidas, que eu vou te dar